Música 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 E aí 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 Fica a sua vida, não vai dar um trabalho Fica a sua vida Fica a sua vida, ok, ok 1, 2, 3, vá Fica a sua vida, não vai dar um subscrever Fica a sua vida O que é isso? Oh, cara! Oh, mano! Sir, a gente não esquece de te inscrever. Não esquece de te inscrever. Você não esquece de te inscrever. Você pode me dizer que você está me esquecendo. Eu tô me esquecendo. Você pode me dizer. Vamos, vamos, vamos. Love you. Tchau.